Iná 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 Janaína Menina do sol nos cabelos e olhos de maré A cor que o criador criou pra poder te pintar é Menina do sol nos cabelos e olhos de maré A cor que o criador criou pra poder te pintar é Amarelo, azul, mar, azul, mar Amarelo, azul, mar, azul, mar Amarelo, azul, mar, azul, mar Amar, amar, lembrar você É o cintilar da criação Todo poder é meu Quando estou contigo E vem o mar inteiro em mãos E vem o sol no coração Quando você e eu É o que eu preciso Menina Jasmine, se regue comigo Dança o reggae, se regue comigo Menina Jasmine, se regue comigo Dança o reggae, se regue comigo Amar, amar, lembrar você É o cintilar da criação Todo poder é meu Quando estou contigo E vem o mar inteiro em mãos E vem o sol no coração Quando você e eu É o que eu preciso Menina Jasmine, se regue comigo Dança o reggae, se regue comigo Menina Jasmine, se regue comigo Dança o reggae, se regue comigo Menina Jasmine, se regue comigo Dança o reggae, se regue comigo Menina Jasmine